Ave Maria Meu carvaco sonhando maneiro Baianidade com sabor brasileiro O meu coração bate mais forte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade O meu coração bate mais forte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade Você é o meu pretinho, eu sou sua pretinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar E estou pirada no seu jeito de me amar Você é o meu pretinho, eu sou sua pretinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar E estou pirada no seu jeito de me amar Oh, 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 já me ganhou Oh, 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 é você meu grande amor Oh, 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 meu amor Chega mais, Xande! Chega, Xande! Que delícia, que gostoso, pataão! Muito demais! Vamos ao jogo! Estava com saudade do samba Da cadência bonita do replique Meu cavalo suram de maneiro Pai a unidade com sabor brasileiro O meu coração bate uma sorte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade O meu coração bate uma sorte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade Eu sou o seu pretinho, você minha pretinha Eu sou o seu rei, você minha rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirado no seu jeito de me amar Eu sou o seu pretinho, você minha pretinha Eu sou o seu rei, você minha rainha Gosto do seu rei, você minha rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirado no seu jeito de me amar Oh, 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 oh Já me ganhou Oh, 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 oh É você, meu grande amor Oh, oh, oh Já me ganhou Você é o meu pretinho, eu sou sua pretinha Eu sou o seu rei, você é minha rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirado no seu guido de meu laço Eu sou o seu pretinho, você é minha pretinha Eu sou sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirada no seu jeito de me amar Obrigada Xande, obrigada Harmonia, obrigada Parque da Cidade